Os preços desses itens estão saindo do controle. Agentes do CS, tanto do lado TR quanto do lado CT, estão valorizando demais e cada vez mais parece que está rolando uma manipulação no preço desses agentes. Algo histórico aconteceu, pela primeira vez no CS, no mercado da comunidade da Steam, uma skin de agente foi vendida por mais de mil reais. Uma pessoa pagou mais de mil reais por um agente, já estamos nesse nível. E foi uma skin do agente SirBloodMiamiDaryl. Esses agentes The Professional são provavelmente os mais desejados pelos players de CS2. E a gente teve aqui uma venda que eu fiquei de cara, foi uma venda de mil e trinta e um reais. Provavelmente alguma coisa de diferente nesse agente. Possivelmente tinha algum patch, algum patch raro, valioso, que acabou dando um pouco de overpay. Ou a pessoa simplesmente pagou esse preço, sei lá, porque era o que estava disponível ali na hora. Talvez teve muita demanda ali naquele momento. Mas o preço está mais ou menos 800 reais hoje em dia por esse agente, que é o All Time High. É realmente o momento que esse agente está custando mais em toda a história do CS, desde o seu lançamento lá em 2020, quando ele custava cerca de 70 reais. Então bom, o que fez esse agente sair de série? 70 reais em 2020 para 800 reais hoje em 2024. Que investimento insano. E será que o valor recente desse agente e dos outros agentes também que subiram muito não passa de uma manipulação? Uma manipulação basicamente é um foco em um certo tipo de item ou um certo grupo de itens, ou possivelmente apenas um item, onde muitas pessoas se juntam para comprar aquele item, sabendo já, obviamente, do combinado, de manipular. E é uma prática suja, digamos assim, mas que já aconteceu e continua acontecendo diversas vezes com alguns tipos de skins no CS. Então, como a gente tem uma quantidade limitada de agentes e não saíram operações durante os últimos anos para lançar novos agentes, eu acredito que os manipuladores se juntaram recentemente para manipular, para subir o preço desses agentes, dessas categorias aí, ó. Os agentes que estão na categoria Broken Fang, tá? Os agentes da Operação Broken Fang. Porque se a gente compara os três grupos, tá? As três famílias de agentes, as três vezes que agentes foram lançadas, tem uma certa discrepância no valor. Os agentes Professionals, os agentes do Broken Fang, tem essa média de preço alta, né? Agentes custando 800, 600, 500, alguns agentes custando 300 e mais de 200 reais. Enquanto que, comparando com outras coleções, tipo a coleção dos agentes da Operação Riptide, poucos agentes passam do valor ali de 200, 300 reais. E os agentes da Operação Shared Web são os mais baratos de todos. Nenhum consegue passar do valor de 200 reais e a maioria tá abaixo ali de 100 conto. Porém, um agente eu percebi que acabou sendo manipulado durante os últimos dias, que faz parte também dessa coleção aqui, que é a mais barata. E, tipo assim, não deu outra, tá? Eu tinha acabado de fazer um vídeo a respeito dos agentes, falando pra vocês que alguns estavam valorizando simplesmente por terem realmente alguns aspectos em game vantajosos, como, por exemplo, o Rick Sal, que do lado CT ajuda, né? Não mostrando as mangas ali, e aí você consegue ver melhor a sua luva. Mas logo depois que eu postei o vídeo, eu percebi que o preço do Rick Sal tava pra tudo conto é lado. Tava subindo e descendo incansavelmente, parecendo elevador. Então, olha isso, como é que tá realmente muito louco. O item do nada tá custando 150 reais, daqui a pouco tá custando 200, e daqui a pouco caiu de novo pra 130 e pra 170. Então, me parece que tá sendo manipulado realmente o estoque, a demanda, tá? Do Rick Sal e de outros agentes, quase como se pessoas estivessem colocando muitos à venda pra cair o preço e depois comprando tudo e subindo o preço novamente. Uma coisa é fato, se você investiu em agentes durante esses últimos anos, provavelmente você tá com lucros, tá? Porque, basicamente, todos continuam se comportando dessa forma aí com valorização ao longo do tempo. Só que o que eu queria chamar a atenção realmente é que, principalmente essa família do The Professionals, tem uma curva recente aqui, muito alta. Uma valorização que aconteceu sem muita explicação em pouco tempo, tá? Quando alguns agentes começaram a simplesmente dobrar de preço. E nem são agentes, assim, dos melhores, né? Dos mais desejados, que tem mais demanda. Como é o caso desse aqui, que as pessoas não gostam tanto dele quanto o Miami, que é aquilo que eu uso, né? Portanto, no fim das contas, pra fechar esse assunto, eu queria falar que comprar agentes não é um investimento certo. Você vai correr riscos. Porque, a qualquer momento, pode rolar uma nova operação no CS2, tá? A primeira operação do CS2 que, muito provavelmente, trará novas skins de agentes. Com isso acontecendo, as antigas skins de agentes provavelmente podem começar a desvalorizar bastante. Atualmente, a gente tá vendo aqui que, pelo menos, todos os agentes dessa categoria The Professionals, como eu falei pra vocês, estão valorizando bastante, dobrando de preço em média. Então, como realmente parece uma manipulação, tá? Parece um pouco fora da tendência geral do mercado, que é dos itens valorizarem aos poucos, devagarzinho, né? De uma maneira estável. Com isso tudo em mente, eu acredito que quem não quer correr risco daqui pra frente, e talvez que é só garantir o lucro ali, poderia vender os agentes agora, nos preços que eles estão custando, apostando que agora é alta, e daqui a pouco comprar, novamente, um pouco mais barato, se os preços começarem a cair. Porque eu já estou vendo uma outra agente começando a cair e, realmente, corrigir de preço. Se a gente pega, em particular, o Riksal, a gente vai ver aqui que, nos últimos 60 dias, triplicou. No último mês, ele dobrou de preço. Porém, na última semana, já caiu 13% o preço do Riksal. Ou seja, nos últimos dias, está caindo mais ou menos 2% todos os dias. E o preço dele já caiu de uma alta ali, que estava praticamente, nós tínhamos R$200, para agora R$170, que é o que a gente viu agora há pouco. Então, esse é aquele momento que, quem vender, vendeu. E quem não vender, depois, talvez, pode se arrepender de não ter saído no topo do mercado. Eu, particularmente, não tenho investimento tão grande, assim, em agentes. Eu tenho essa história de Unity aqui, que tem alguns agentes, mas não estou muito preocupado se o preço vai subir muito, ou se vai cair muito. Eu estou meio que com esses agentes aqui, mais para fazer vídeo para vocês, ultimamente. E, muito provavelmente, agora que eu já vou encerrar esse assunto, vou vender todos esses agentes que estão aqui, tá? Vou liquidar no preço de mercado, ficando apenas com esses meus dois agentes aqui, que são de ir para um investimento para o longo prazo. Se no futuro voltar a subir muito, né? Se o Miami Blood Dairy, por exemplo, chegar lá nos R$1.000, para mim, ótimo, mas não necessariamente vou vendê-lo. Então, eu diria que agora é um bom momento para vender os adicionais, aqueles que a gente está, talvez, sobrando ali, né? Que são, realmente, talvez, investimentos. E esse, sim, eu vou vender. Vou aproveitar que agora a gente está praticamente na alta e não tem muito motivo para eles continuarem valorizando, a não ser que as pessoas continuem manipulando. Então, tem que tomar cuidado também com o investimento que só sobe porque foi uma manipulação ou algo do tipo. Tem que saber a hora de sair. Mas muita, muita gente comentou nesses vídeos que eu fiz a respeito de investimentos recentemente que os agentes deles valorizaram para caramba e todo mundo ganha dinheiro demais. Então, bom demais para quem tinha agentes, né? Para quem tinha um agente do lado TR, para quem tinha um agente do lado CT e comprou alguns meses, né? Ou mais de um ano atrás, por, sei lá, metade, um terço do preço e o item valorizou para caramba e pode vender agora com lucro. É isso que eu gosto muito do CS e do mercado de skins. Antes de ver na próxima, tamo junto. Falou!